Para de te compreender Toda a missão conta, você sabe o que é Hoje à tarde, a boninha, a dor e a fé Vem verificar pra vocês Orelhão da minha rua, o calo escangalhado O meu cartão tava zerando, mas você crê se quiser Vem verificar Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo nosso primeiro A saudade é minha dor